Bem, aqui temos a versão Trophy da nova BMW GS1300, temos aqui uma estética completamente diferente da anterior GS, como podem ver, eu já vos vou entrar em mais detalhes, antes de mais quero agradecer ao Pedro Hogan e à Baviera pela oportunidade de fazer o test drive, aqui está o tal logo, a nova óptica, amada por uns, adiada por outros, mas aqui um pequeno espaço para vocês colocarem o corpo sanguíneo, sei lá, um emblema do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, deixem-me desligar, pois é, temos um novo botão de ON-OFF, ok, o depósito, com a informação que podemos meter, 95, aqui está, e 98, Coisas diferentes nos menus, ok, para além do novo botão, como eu já disse, de ON-OFF, temos os botões habituais, ok, para mexermos no menu, já vou explicar, aqui, buzina, ok, não funciona com a aula desligada, claro, temos aqui os piscas, temos aqui os botões de navegação para o menu, temos aqui o botão de 4 piscas, temos aqui o botão de cross control, e temos aqui o botão de menu, como podem reparar, aqui deveria estar o botão de ligar os piscas aquecidos, os piscas aquecidos agora passam a ser, passam a ser pelo menu, como eu tinha explicado, nós aqui vamos aceder, aqui vamos acedicar ao menu, coisas novas, ora bem, temos aqui, esta cor engraçada, nesta versão, não é, este cinzento que vem, já nesta capa de cabedal, digamos assim, que segue pelo banco, não é, pelo banco do pendura, temos aqui o espaço para o top case, o espaço para as malas laterais, uma novidade, bancos aquecidos, uma coisa que eu sempre sonhava na BM, eram os bancos aquecidos, a moto vem de origem com os Michelin, pelo menos este modelo está com os Michelin, já com, está aqui, o famoso motor, 1300, a moto está muito mais compacta, eu acho que perdeu, perdeu aquele look, aqui, o famoso V-Transmissão, um disco atrás, claro, dois discos à frente, como podem ver, as luzes no voeiro, ali, ainda não descobri como é que se ligam e desligam, mas isso já damos, leve, claro, nova óptica, como eu disse há pouco, amada por uns, amada por outros, temos nesta versão, queria ver também um vidro elétrico, este vidro, como podem ver, aqui, vamos ver, esta patilhazinha aqui, isso vai fazer, descer, e subir, a proteção, não é melhor, não é ideal, para quem gosta dos vidros altos, não é? Isto é ela, eu acho que foi bem conseguido, mas se me dessem a escolher, se calhar, não sei, uma RS, porque isto já, eu, 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 devo confessar que sempre tive GSAs, não é? Nunca, nunca, nunca tive as nossas queridas GSAs, mas lá está, nós de GSAs, já estamos habituados a uma coisa mais, maior, diga-te-se, mais abrotalhada, mesmo para pessoas como eu, que nem sequer vão à África e que têm medo de areia, aqui, vamos ver, temos aqui, estou a retirar a visão, está calor hoje, como eu estava a dizer, um quick shift, temos quick shift, uma versão, é, pá, eu gostei, gostei muito dos travões, a moto trava, muito bem, este motor é fantástico é fantástico eu já tinha experimentado este motor com a é um motor que está lá nós queremos quando precisamos dele ele está lá a moto tem uma aceleração brutal esta é a vantagem vou tentar que o lobo podia ser um vídeo sobre quem é de gato transmontâneo mas não é lobo vai apanhar sol estava eu a dizer temos aqui o vidro como podem ver pela frente aqui ficamos com o suporte para o gps as pessoas que têm o gps anterior creio que é compatível acho que pelo menos pelo design é compatível com o garmin com este se bem que não sei se o garmin tem dado problemas pelo menos o meu tem dado vou agora passar para outro ângulo que é este aqui ok podem ver a suspensão ali aquele prata estão a ver lá está tem a ver com gosto temos outra coisa que eu queria que eu queria salientar que é não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui está aqui um triangulozinho sim temos uma luz avisadora de veículos que possam estar ao nosso lado não há nada mais a dizer de aspecto exterior a pintura é lindíssima aliás a pintura da estrofe sempre foi muito bonita se calhar este é um tipo de moto que como a coca-cola não é a primeira estranha-se e depois entranha-se ela está no modo no modo mais baixo ok portanto agora vou só deixar aqui esta moto pessoas como eu que sempre sonharam em ter uma gs e tiraram uma carta de moto só para ter uma gs quando se depararam no meu caso eu com metro e setenta e dois andei primeiro numa f800 gs numa f800 não é foi de cento exatamente foi de cento a minha primeira bm não foi de cento mais baixa nada a ver com uma moto cidadina mais cidadina ainda apesar desta ser uma moto muito muito cidadina mais que a gsa mas lá está não sabemos qual será como será a gsa do novo modelo comum com motorização e 300 a primeira coisa que eu fiz foi quando adquiri a moto quando passei quando passei finalmente para a gsa adquiri o banco de baixo também para poder chegar com a ponta dos pés ao chão mais ou menos para ter um bocadinho mais de confiança que depois removi que depois removi esta moto como podem ver ela está na posição mais baixa e já estou muito mais à vontade com os pés portanto ela está na posição mais baixa portanto nós podemos controlar a posição para uma altura mais baixa uma altura mais alta e podemos tê-la em automático ou seja ela levanta em andamento quando estamos a parar quando chegamos a um sinal estamos a reduzir a velocidade inteligentemente baixa e aí vamos ficar com o pé no chão eu ainda com o meu metro e 72 a mão que sou já ponho grande parte do pé no sol fico só mesmo com os calcanhares em cima não baixa mais que isto mas eu sou uma pessoa que faz sempre os meus caminhos não sou venturoso como o Carlos Martins é uma prima Carla Barbosa de longe de mim convido a ir para a Guiné de Mota onde o pé pode falhar e cair outra coisa que eu queria dizer temos aqui os piscas inseridos aqui na proteção de mãos e os piscas e os piscas ótimo este modelo não tem os piscas aqui mas nós podemos podemos pedir para ter os piscas normais aqui e estes também inclusive e tirar estes os piscas aqui e é um bocado mais complicado se calhar nesta moto não por isso o modelo é mais baixo as quedas todas que eu tive com a minha GSA foi de estar parado claro quem paga a fatura é sempre as proteções de punho digamos assim o resto os espantos continuam iguais com a exceção única de termos a luz avisadora não é? este demite logo a dizer trophy aqui de fácil acesso o botão de aquecimento ok? tem tem duas posições tem três posições ok? tem slightly hot very hot e posição normal enfim é isto gosto muito de pormenor aqui branco como é a panagem da decoração da pintura da GS temos aqui outra coisa que eu vos vou mostrar que é aumentou um bocadinho aqui o onde podemos guardar as nossas coisas já na minha usava é mais pequeno usa via verde aqui e aqui duas chaves como podem ver chaves da nova moto vamos fazer isto um bocadinho mais pequeno mas o sistema de avaria da tampa do depósito continua a funcionar da mesma maneira temos aqui dois parafusinhos que se tirarmos podemos abastecer a moto no caso da avaria de deixar de propósito ok? que é assim continua igual está um bocado grande digo eu facilitar isto aqui está ela ok? já podia desaparecer mas vou explicar porque é que isto não desaparece por causa das malas é nesta bonita bolsinha da BMW mas uma vez volto a dizer eu acho que isto é uma questão de é uma questão coca-cola primeiro estranha-se e depois entranha-se pressão de pneus 2.5 à frente e 2.9 como tínhamos antes o aconselho de de velocidades temos aqui também a formação mota com duas pessoas é anunciado pela BMW 465 kg deve ser o máximo duas pessoas em crise de meia idade e com peso sugestivo podem andar na mota a mota acho que pesa 235 kg já com depósito sei em andamento muito bem se eu gosto epá começo a gostar sim nos primeiros vá nos primeiros 100 metros estava aqui um bocado inciso porque eu gosto muito daquele shape mas é o da GS o da GS porque o da GS também é assim esta moto é uma excelente cidadina é uma excelente cidadina vocês podem andar no trânsito aos S aos S isto resulta perfeitamente vamos passar então ao menu que é bastante intuitivo vamos ver onde controlamos os punhos vamos ver onde trabalhamos com a ótica ok ok onde é que está o pedido máximo está aqui como sempre temos aqui os máximos amigos e agora nós luzes no voeiro eu vou jurar que vou descobrir mas já sei estão no menu vamos então vamos então passar ao menu ok botão de ON o novo botão de ON que nós tanto gostamos deixa-me aqui reduzir aqui o o Android Stick ok ok acho que com esta luz vai ser o suficiente portanto vamos ali a este botão ao lado do botão dos 4 piscas e temos regulação de distância os aquecimentos o DTC o amortecimento e a altura de condução que como podem ver está para baixo neste preciso momento temos também agora voltando aqui atrás o o habitual menu não é está em modo eco ok na nova 1300 GS provavelmente na próxima GS vamos ter o modo eco que é novo temos o modo road temos o modo dynamic e temos o modo enduro ok vamos aqui para o road por exemplo ok temos ali a indicação que a suspensão está em baixo temos aqui a indicação do banco aquecido ok temos aqui a indicação do bluetooth que está à procura de um device e temos as horas portanto como podem ver eu deixei isto em posição 1 ok aqui é posição neutra e depois temos mais aquecimento ok vamos deixar isto em neutro ok ok ele aqui não acho que ele aqui não indica já agora vamos ver aqui é de fácil acesso é como podem ver desapareceu está off agora está no 2 e agora está no 1 ok portanto vamos ele dá-nos a indicação vamos desligar porque eles estão a 16 graus vamos novamente ao menu ah não antes de antes de eu acho que temos aqui ok dynamic como podem ver estamos na suspensão e agora podemos pôr a suspensão em road temos dois modos de suspensão road e dynamic eu achei a suspensão road um bocadinho dura como o nome indica Dynamic ela vai-se auto-gerir temos como estava a dizer regulação de distancia nesta regulação de distancia ok vamos sair aqui vamos para outro menu isto aqui aqui é um bocado ainda Temos os aquecimentos, que depois estão aqui, clicamos aqui, depois vamos ao menu e vamos a esta tecla e ela vai nos dar o OFF ou o ON, isto eu não estou muito habituado, aquecimentos tudo bem, estamos em aquecimentos, depois vamos à tecla de indicação e depois ligamos, ligamos ou desligamos os menus, vai ser um bocado mais rápido, mas a falta de, e agora, regulação ok, aquecimentos, e agora vamos às setas e ele dá-nos o ON ou OFF, ok? Temos aqui o amortecimento, vamos ao amortecimento, voltamos e voltamos à escolha do Dynamic ou do Road, depois temos a altura de condução e aqui sim, ok? Vamos ao nosso botãozinho e aqui, vamos, temos automática, ok, o descanso desdobrado, a ação não é possível, mas o que é que vamos, vamos, subir para cima da moto, tirar o descanso, na altura de condução, vamos ligar a moto, arranco o motor bloqueado, embreagem não selecionada, ah, isto é mais outra, muito bem, vamos pôr aqui, uma coisa que eu reparei, em ponto morte, esta é ela, agora vou ter que travar, vou travar-me o pé um bocadinho, e agora na altura de condução, como vocês podem ver, estamos em automatic, ela está a subir, ok, e sobe, podemos desce-la, são basicamente duas posições, vejamos bem, são duas posições, depois temos o amortecimento, já vimos, o DTC, ok? DTC ON ou DTC OFF, depois temos os aquecimentos, ele diz HOLD, HOLD, ok, e dá-nos aquele símbolo, a regulação de distância, é importantíssimo, deve ser, tipo, luz avisadora, para a condução, opa, e não temos mais nada, não temos mais nada, é este o menu, ok, portanto, opa, eu diria que, mais uma vez volto a dizer, opa, esta moto é, esta BMW 1300GS, acaba por ser como a Coca-Cola, primeiro, estranha-se e depois estranha-se, fica aqui este review em português, não sei, a moto, já falamos de pesos, a condução é excelente, a condução é muito, muito boa, a condução que a casa bávara nos habitua sempre, travagem é ótima, manubra, manubra, excelente em manobras, esta moto é excelente em manobras, e não tenho mais nada a dizer, para a BMW está de parabéns, estou curiosíssimo, no que diz respeito à GSA, curiosíssimo, no que diz respeito à GSA, vamos ver, já aproveito aqui e vou-vos mostrar, estão vendo, espera aí, onde podemos guardar o ouro da avó, estão vendo, aqui, e é tudo, aqui estão os óleos, ok, e é tudo, agora vou conduzir mais um bocadinho, agradecer ao Pedro Hogan e à malta da, toda a equipa, toda a sua equipa da Baviera, serviço excelente, isto tem que ser dito, ainda agora me ligaram, acompanharam-me a dizer que a moto, na qual eu deixei a minha moto para mudar o veio de transmissão, que já tinha sido no veio de transmissão, que ia proceder agora à lavagem, e que poderia ir buscar a moto. Portanto, espero que vocês se divirtam com as vossas BMs e com as vossas motas no geral, fica aqui mais um review, meu, sobre um modelo da BMW, a nova GS 1300, fica apenas uma notazinha, eu não consegui descobrir como é que eu ligo as luzes no voeiro, mas, 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 vou descobrir isto em breve, obrigado por verem e até um próximo review, façam like, subscrevam se quiserem, eu não faço assim muitos vídeos, é now and again, como eu costumo dizer, e deixo-vos com esta coisa espetacular, que é isto? Isto é lindo! Até aqui! Este motor é divinal! Adeus e até a um próximo review!